Música Em dia de mobilização, ciclistas e autoridades do trânsito discutem mais segurança para quem pedala. Prefeito anuncia para segunda-feira decreto que regulamenta aplicativos de transportes de passageiros. Cepers anuncia greve do magistério para a próxima semana. O canal aberto já está no ar. Música Olá, muito boa tarde. No dia de mobilização pela segurança de ciclistas, autoridades do trânsito e integrantes de um coletivo que apoia a bicicleta como meio de transporte, se uniram aqui na capital para explicar as leis que garantem os direitos de quem prefere pedalar. Os números mostram que a conscientização dos motoristas e o planejamento das ciclovias ainda precisam melhorar. É um sonho de todo ciclista. 150 centímetros de distância entre bicicletas e carros. Muitas vezes a galera não tem a noção do que representa um metro e meio, né? Por isso a importância dessa ação. Para as pessoas realmente terem noção de que, basicamente, se não mudar de faixa para ultrapassar o ciclista, você desrespeitou a lei. Hoje, dia de mobilização, foi lançado o respeitômetro, para lembrar que esse um metro e meio é essencial para a convivência no trânsito. Motoristas receberam folders que se abrem, mostrando a distância adequada entre os veículos de duas e de quatro rodas. Com certeza, procuro observar sempre. É, eu consigo sim. É bastante? É, eu cuido. Às vezes eu ando atrás deles com um bom tempo até para não ultrapassar. A lei, o Código de Trânsito Brasileiro, as resoluções do CONTRAN, referem que, para passar ou ultrapassar, tem que ter uma distância de segurança, né? De um metro e meio. Então, precisamos despertar. Agora, se efetivamente não tivermos condições de fazer essa ultrapassagem, né? O motorista deve aguardar o momento oportuno. Segundo o DETRAN, as mortes de ciclistas vêm caindo no estado. Foram 88 no ano passado, ante 126 em 2014. Mas a maioria dos acidentes fatais ainda acontece nas cidades. Por isso, respeitar a distância para os carros é importante, mas não o suficiente. A segunda maior reclamação dos ciclistas é a falta de estrutura para circular. Não adianta a prefeitura vir e construir 100 metros num lugar, 200 no outro, 300 no outro, porque isso não é uma malha. Tu imagina se a gente construísse, vamos supor que a gente pegasse aqui a Venceslau, que a gente está, e a gente disse, vamos fazer 200 metros para os motoristas, e aí interrompe, e aí daqui a um quilômetro a gente faz mais 100 metros para os motoristas. Qual é a reação que ia ser dos motoristas? Eles iam gostar disso? Isso é o que eu enfrento todos os dias. Como na Avenida Ipiranga, uma das principais avenidas de Porto Alegre, a ciclovia termina e para os ciclistas só resta a terra abatida. Se tu quiser, tu pode ir para o lado de lá da pista seguir o sentido normal, até porque o Código de Trânsito Brasileiro diz que tu pode andar do lado direito da pista sem nenhum problema. Então como aqui não tem ciclovia, daqui até perto da PUC ali, tu tem que andar no meio dos carros normal. Mas é super arriscado. É, arriscado é, sempre foi e sempre faz ser, né? Segundo a Coordenação de Informações de Trânsito da Empresa Pública de Transporte e Circulação, a IPTC, os acidentes de trânsito em Porto Alegre tiveram uma queda de 16% no mês de fevereiro. Foram registrados 768 casos contra 925 no mesmo período do ano passado. Nestes acidentes, o número de feridos teve uma redução de 31% e as vítimas fatais caíram 16%. Por outro lado, acidentes com motociclistas tiveram aumento de 300%. Essa situação tem levado a IPTC a intensificar ações educativas e de fiscalização juntos aos condutores de motos. E o prefeito Nelson Marquesan Júnior garantiu que irá publicar na próxima segunda-feira o decreto que regulamenta os aplicativos de transporte de passageiros. Insatisfeitos com a falta de fiscalização desses serviços, centenas de taxistas promoveram um ato público nas ruas de Porto Alegre. Os manifestantes se reuniram no início da manhã no Largo Glênio Pérez. Depois de percorrerem algumas vias do centro da capital, os motoristas estacionaram seus táxis na Rua Sepúlveda, nas imediações da Praça da Alfândega, e realizaram uma caminhada até o Paço Municipal. A categoria alega que a atual isenção de impostos permite que serviços como o Uber e o Cabify reduzam o preço das tarifas. Com esta concorrência desleal, o faturamento dos táxis já teria caído mais de 80%. O que nós queremos é o cumprimento da lei, que se cobre impostos, que se fiscalize os carros, que eles se adequem às regras. Só isso, nós temos regras, eles também têm que ter. Perdemos dinheiro, o município está perdendo dinheiro. Marquesan disse que já tinha recebido os taxistas na manhã de terça, e garantiu que a regulamentação será decretada no prazo da lei. Esse decreto está sendo minutado e terminado no prazo legal, que é até segunda-feira, se eu não me engano. Isso já foi colocado para 40 taxistas, que são 40 coordenadores, supervisores, dos 40 maiores pontos de taxistas, incluindo aeroporto, rodoviária, que estiveram aqui terças às 8 da manhã. Então, isso já foi debatido e a gente também focou em olhar para frente. O Uber vai ser regulamentado, agora o problema do táxi vai além do Uber. E a reunião do prefeito com o sindicato dos municipários de Porto Alegre não saiu. Os dois lados alegaram problemas de comunicação sobre a pauta. O Simpa solicitou a discussão dos decretos do ponto eletrônico e de mudanças na educação, além de horas extras não pagas. Já a equipe do prefeito preparou a apresentação do fluxo de caixa da prefeitura para os próximos meses. O encontro vai ser reagendado. Marquesan reafirmou que os salários serão parcelados. E isso pode acontecer a partir de abril. Os municipários se reúnem em assembleia neste momento. A paralisação das atividades não está na pauta, mas a situação econômica vai ser acompanhada. Em Porto Alegre, região metropolitana, a nebulosidade aumenta à tarde e podem ocorrer pancadas de chuva. Na capital, faz mínima de 24 e máxima de 34 graus. Veja daqui a pouco. Professores da rede estadual de ensino aprovam greve por tempo indeterminado a partir da próxima quarta-feira. E em instantes, o Ministério da Saúde antecipa a vacinação contra a gripe para o início de abril. Esta quinta-feira é de tempo instável em todo o estado. Há risco de temporais e de queda de granizo em algumas regiões. No norte, o dia é de sol entre nuvens, com pancadas de chuva a partir da tarde. Em Caxias do Sul, máxima de 31 graus. No oeste, sol com muitas nuvens e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Em Uruguaiana, máxima de 33 graus. Na região central, sol alternando com pancadas de chuva. Vento de moderado a forte. Em Santa Maria, máxima de 32 graus. E no sul, muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Máxima de 30 graus em Bagé. O Magistério Gaúcho vai entrar em greve a partir da próxima quarta-feira, dia 15 de março. A paralisação foi aprovada em Assembleia Geral ontem, no Gigantinho. A Assembleia Geral do Magistério reuniu representantes de todos os 42 núcleos do CEPERS. Na pauta, o indicativo de greve definido em janeiro no Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Os professores são contra as reformas da Previdência, Trabalhista e do Ensino Médio, propostas pelo governo federal. Junto ao governo do estado, entre outros pontos, eles reivindicam o cumprimento do piso salarial nacional, o fim do parcelamento dos salários e do 13º e a manutenção do caráter público do IP. Depois de pouco menos de três horas de discussão, os professores decidiram por greve, por tempo indeterminado, a partir do dia 15 de março, junto com a greve nacional dos professores. Nós chegamos à conclusão que é mais fácil hoje a nossa categoria fazer a greve, se for acompanhando todo o Brasil, que isso te fortalece para iniciar a briga. Agora, a gente vai continuar a briga, não é um dia só. É uma greve por tempo indeterminado nacional também. E nós vamos fazer. Em nota, a Secretaria da Educação do estado considerou a greve inoportuna. O documento lembra que a paralisação vai afetar mais de 900 mil estudantes. Destaca também o esforço do governo para pagar o completivo do piso da categoria e a alteração de nível dos professores. O Ministério da Educação publicou hoje no Diário Oficial da União as regras para o preenchimento de vagas remanescentes do processo seletivo do FIES referente ao primeiro semestre deste ano. As instituições de ensino devem acessar o sistema do FIES para informar os cursos em que não houve formação de turma. Segundo a portaria do MEC, a ocupação do número de vagas remanescentes poderá ser efetuada em qualquer curso e turno das instituições que tiveram vagas selecionadas pela Secretaria de Educação Superior. Cuidar da saúde da boca e dos dentes desde cedo é fundamental para que a criança não desenvolva cáries. Demonstrar a importância da escovação e de quais alimentos é melhor consumir ajuda nessa conscientização. É com essa proposta que o SESC, em parceria com metade dos municípios do estado, atua com o programa Sorrindo para o Futuro. O Joca e sua bocona cheia de dentes é celebridade por aqui. O personagem integra um time de amiguinhos que incentiva 195 mil alunos gaúchos a cuidarem bem da escovação e da saúde bucal. De quebra, eles ainda aprendem sobre alimentação, exercícios físicos e bem-estar. Este é o programa Sorrindo para o Futuro do SESC, que já tem 14 anos de atuação direta com alunos da rede pública de 250 municípios e também com a capacitação de educadores e outros profissionais. Ele trabalha em três eixos, saúde bucal, saúde nutricional e atividade física. O que a gente busca desenvolver dentro das escolas e nas crianças, do nível A até o quinto ano do ensino fundamental, são as escolhas saudáveis. Então, a escolha saudável da alimentação, a escolha pelos alimentos saudáveis, a construção dos hábitos de higiene bucal, que são adquiridos nesse período e que a gente leva ao longo da nossa vida, e a prática da atividade física regular. Hoje foi o dia do primeiro encontro anual de coordenadores do programa. Em 2016, pela primeira vez, foram feitas avaliações antropométricas. 53% das crianças estão em condição de obesidade ou sobrepeso. Por outro lado, o balanço apresentou uma redução expressiva de 41% no número de crianças com cárie em relação a 2015. O Clóvis acompanha o projeto em via mão. A gente chegava na escola em 2008, por exemplo, e examinava as crianças. No primeiro ano, vamos botar assim, tem 25 crianças. Lá, tu achava 5 crianças sem índice de cárie zero, perfeitas. Hoje, tu chega lá e tem 20, assim. Por quê? O trabalho de prevenção. Então, as crianças já estão habituadas a usar e a escovar os dentes na escola. Elas já saem com o kitzinho na mão na hora da merenda, quando saem da merenda já vão escovar, é normal. É uma rotina. É o grande objetivo do projeto. É que as crianças adquiriram hábito, que é uma grande dificuldade que a gente tem. E como é que a gente consegue isso? Continuidade. O Ministério da Saúde antecipou para o início de abril a vacinação contra a gripe em todo o país. Só no Rio Grande do Sul, o público-alvo deve chegar a 3 milhões e 600 mil pessoas. Para alguns, a vacinação poderia começar ainda mais cedo. Porque daí já começa no começo do inverno. E daí a pessoa já está prevenida, né? A pessoa já se imuniza da gripe. Daí já fica lá tendo seus anticorpos antes do inverno chegar. A antecipação da vacina tem como alvo grupos prioritários. Entre eles, pessoas com mais de 60 anos, doentes crônicos e bebês. Conforme dados do Ministério da Saúde, a vacinação pode reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonia. Uma forma de driblar problemas provocados pelo clima em estados como o Rio Grande do Sul. Quanto antes a gente puder imunizar a população, né? Considerando que tem um tempo entre a aplicação da vacina e a produção dos anticorpos. Então, a gente considera que o mês de abril é um mês adequado para a gente conseguir imunizar todos os grupos prioritários e deixar as pessoas preparadas com imunidade para o começo do inverno. Além de adiantar o calendário, o Ministério ainda ampliou a cobertura para crianças, adolescentes e jovens adultos em seis importantes vacinas. Como a meningite C, para adolescentes de 12 a 13 anos. A tríplice viral, que combate sarampo, cachumbo e rubeula. E terá a segunda dose para jovens de 20 a 29 anos. E também a tetraviral, que além dessas doenças evita varicela em crianças menores de 5 anos. Houve um replanejamento de recursos e uma reorganização dos calendários de vacinação de forma que são seis vacinas oferecidas em idades diferentes do que são oferecidas normalmente. Com isso, conferindo maior proteção para outras faixas de idade. As doses podem ser aplicadas nos postos de saúde espalhados pelo Estado. No caso de crianças, adolescentes e jovens adultos, é necessária a apresentação da carteirinha de vacinação. E hoje, a partir das sete horas da noite, no auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa, será realizado um painel sobre as fundações e demais órgãos cuja extinção foi aprovada em dezembro do ano passado. Organizado pelo coletivo Prosper Arte, o evento tem a participação de representantes das fundações, especialistas, artistas e por quem mais quiser debater o assunto. A entrada é franca. O Canal Aberto fica por aqui. Na sequência, vem o plano de jogo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.